O Loco O que foi isso aí? The Voice in Fashion Olha, vou falar, eu preciso treinar mesmo Olha, eu separo os discos Aí eu dou uma olhadinha Chega em casa, eu dou uma olhadinha no break Chega aqui, eu esqueço todos eles Não, mas tá ótimo Eu perco o break Aí eu deixo o Ed maluco no chat Deixa a galera louca no chat Mas ó, vamos levar em consideração as músicas Então, ok? Não, ficou ótimo o set Não tá ensaiado, não tá nada Pega e joga na case e vem tocar aqui Vamos que vamos É isso aí, tocamos aqui um pouquinho de Flash Hoje, o Revival foi Flash Flash House aí, top, gostoso Essa música aí, não tem o que falar, né? Oh, The Voice in Fashion Muito boa Give Me Your Love, top, top, top Isso aqui, ó, debaixo de uma fumaça gigantesca mesmo Aquele cheiro de maçã verde Olha o Marcelo Barco O Ed ficou bravo O Ed ficou bravo Calma, Ed, calma, Ed Calma, Ed Aí pra galera, tem muita gente que não sabe nem o que é isso aí Eu vou tocar Eurodense, mano O Léo Baile vai tocar Eurodense daqui a pouquinho Não é minha praia, não tem nada a ver, mas vamos tocar Bem legal A galera tá toda aqui no chat Valeu a galera que tá no chat Quero mandar um abraço aqui, ó Pro DJ Plaza, Edson Aê, Plaza Pro Renato Gregório também Um abração para o Fábio César e a Cláudia que estão tomando café Abração, Fábio César, grande Fábio Quero mandar um abraço pro Benhur O Benhur tá conectado com a gente aí hoje Benhur, meu brother O brother é nosso aqui no canal DJ Benhur Benhur, eu amo esse cara Benhur Como assim você ama esse cara? Meu mestre Opa, cuidado aí a Fabiana aí, hein Ela não tá conectada hoje Aê É, vou mandar um beijo pra Adriana É, o Fábio César mandou a foto de um bolo, tá tomando café Ô, louco Tá tomando café e olhando pra nós aqui, tocando a música Aê, Fábio, valeu, viu Valeu, Fabiana É, isso aí, ó Tô tomando uma cervejinha aqui também, viu Ó o Pix ali, ó O Renato também, é Renato? Seu copo, meu, vem buscar, pô Ele tem que vir buscar o copo, ele falou que a semana que vem ele vem aí, tá bom? Beleza, então Tá reservado aqui, tá guardado Galera que tá toda aqui no chat, valeu Nós tamo bombando hoje aqui, viu A galera tá, meu Tá legal, tá ópio, tá ótimo Que legal, viu A gente fica feliz e isso aí dá um gás pra gente vir na próxima semana É bem legal O Léo Baile já tá, cadê o sugestão aqui, Léo? Tá aí, tá aí já Antes eu vou dar um toque aqui, ó Quem quiser, tá valendo aqui, ó Os ingressos pra... Mas o pessoal não quer, eu já perguntei lá Ninguém quer esses VIP, não Como não quer? Vamos lá Dia 18, gente Vamos lá, pô Cadê? Vamos lá Dia 18, ó Põe lá, Juninha Põe aqui em cima Vamos lá, aqui, ó Ó Eu tenho aqui, ó Cadê? Deixa eu achar aqui Ai, eu coloquei no errado Opa, chovi aqui Opa Vai vendo aí, Léo Baile, ó Olha que top, hein Bariloche Boliche Bar Hoje visitando os estúdios do canal DJ Ó, o Renato Almeida Que é um VIP Já ganhou, então Liga aqui, Renato Liga uma ligada aqui Dá uma ligada aqui pra nós Participa com a gente No telefone Liga pelo WhatsApp Que não paga nada Paga nada Vocês estão com medo de quê? De gastar o quê? No telefone 9 9 9 7 3 1 9 60 40 Liga, 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 liga Já ganha o VIP Tem o VIP aqui, ó Leva lá a família Joga um boliche E Ou joga o boliche Sobe lá pra pista O meu já tá garantido já O meu também já tá garantido Dia 18 de novembro Às 22 horas Olha, não esquecendo Que domingão Na Ticoatira Ó O pessoal pode ir lá Divulgar no Ticoatira Domingão Tem Ticoatiras Dance Flashes Backs Flashes Houses Lá no Ticoatira Ticoatira Bombando o Ticoatira, hein Vou tá lá DJ Léo Bailer Vai tá tocando lá Junto com DJ Batman Vamos ver se eu vou lembrar de cabeça, hein Vamos lá DJ Washington Ah, o Junior O Junior é o diretor É isso aí É, já colocou ali Corre lá Colocou aqui O Digão vai tá lá com nós também DJ Digão Aê, Digão Ó que legal Só o DJ é top aqui, ó Só o Léo Bailer Que é mais minha boca Vamos lá DJ Fábio Reis DJ Fábio Reis DJ Washington Santana DJ Alex Lima O Alex Lima, hein, meu O Alex Lima vai tá lá O DJ Digão O Digão O grande Digão Amigão nosso DJ Del Bailer E DJ Marcelo Batman Marcelo Batman Tocam os Flash House Bom pra caramba Isso, a galera lá Representante da caravana Lá de São Bernardo do Cabo Isso aí E estará aqui Todos aqui Quinta-feira agora Dia 6 Domingão Quinta-feira não Desculpe, gente Domingão dia 6 Domingão Domingão Quinta-feira é o Revival Quinta-feira é o Revival É Domingão Especial lá na Ticoatira Você é o nosso convidado Não paga nada Não paga nada Aproveita lá Tira uma foto com o Leo Bailer E manda pra nós Na próxima quinta-feira Isso Vou botar mais arrumadinho lá Vai tá arrumadinho Cortar o cabelo E fazer a barba Aê, Leo Bailer Bacana Rapaziada Vamos dar uma rodada Nos breaks aqui Daqui a pouquinho A gente volta já Com o Leo Bailer Tocando Eu no Dance Você parou Eu sei que vai tocar LeClick Vai mesmo? Ai meu Deus Vai tocar LeClick O que você separou Mais ou menos aí? Já antecipa aí pra gente Vai Summer is Magic Opa Deixa eu ver se eu lembro O KZD tá aqui Eu vou abrir É O Max Ô Tome Tem o Max Tá aí Vou tocar o Max Não bagunça os discos Tá na sequência Tá na sequência? Vai começar com esse aqui É Vou começar com esse aí Ó The Summer is Magic Não pode contar o segredo? Não, não pode Então tá bom Ó Eu tô olhando aqui Nossa Masterboy O Max Nossa W W Culto Orbit Nossa senhora É isso aí Tem umas coisinhas aí Ó A gente volta daqui a 3 minutinhos Tem revival Não sai daí não Vamos ver o que vai dar Vamos lá Festa Festa Festa